Oi gente! Bom, vocês devem estar estranhando um pouquinho esse batom azul, né? Eu também confesso que eu tô estranhando um pouco. Por causa do lançamento essa semana do novo filme dos Smurfs. Azul, né? O desenho se chama Smurfs e a Vila Perdida. Finalmente eles deixaram de lado aquela história de ficar fazendo mistura de live action com o desenho e resolveram voltar pras raízes e fazer só um desenho fofinho em 3D. Os pais podem até achar um pouquinho bobinho demais, porque realmente é pras crianças bem pequenas. Mas é tão fofinho e tenho certeza que elas vão adorar. Uau! Eu acho assim que uma boa comparação é com o Trolls. É claro que não tem a música do Justin Timberlake, mas tem a Meghan Trainor e tem a Demi Lovato também, que dubla Smurfette. A gente não vai ver muito da dublagem original, tem Julia Roberts, tem um monte de gente legal. No Brasil a gente tem os talentos do Rodrigo Lombardi, que faz o Gargamel, e da Yvette Sangalo numa personagem nova que vocês vão ver. O segundo grande lançamento é A Cabana. É claro que você já deve ter ouvido falar no best-seller, que vendeu zilhões de cópias no mundo inteiro, e agora virou esse filme. Conta a história de um homem que teve uma grande perda na vida, então é convidado por Deus a ir até uma cabana para conhecer o próprio, isso mesmo, Deus, que ali tem o nome de Papa. Onde você foi quando eu precisava? Eu nunca me deixei, nunca me deixei. Eu tenho certeza que quem gostou do livro vai morrer de chorar no filme. Não foi o meu caso. Eu realmente não me emocionei tanto com o filme, mas vi gente, assim, saindo as lágrimas do cinema. Por que você me trouxe aqui? Não há resposta fácil, eu vou levar a sua pele. Tem uma produção muito boa, a direção de arte está belíssima. Tem a Otávia Spencer como Deus ou Papa. Ela é sempre ótima, mas assim... Eu, sinceramente, achei um pouquinho longo demais, tá? Vai preparado, porque tem duas horas e doze minutos de duração. Bom, e aí tem Despedida em Grande Estilo, que tem um elenco, assim, maravilhoso. Tem Michael Caine, tem Alan Arkin, tem Morgan Freeman, Anne Margaret, Matt Dillon, tudo isso num filme só. Eu estou pensando em roubar uma banca. Eu estou pensando em comprar um Ferrari. Eu só tenho que comprar um Nixon. Podemos saber para todos, né? Ele é a refilmagem de um filme que foi feito lá nos anos 70, sobre três velhinhos que têm, assim, vários problemas financeiros e resolvem fazer um assalto, assaltar o banco que eles julgam que está roubando deles. Eu quero roubar essa banca. Vamos pegar nosso dinheiro. O filme é bem simpático, tá? Os três estão muito fofinhos, né? Os três ladrões, que são feitos pelo Morgan, Michael e Alan Arkin. Eu gostei. Mas na TV, depois dos incríveis finais de temporada desse último final de semana, né? A gente teve Big Little Life. Maravilhoso. Amei. The Walking Dead conseguiu salvar a temporada que estava meia boca. Teve também Legion, que foi na quinta-feira, que é super maluca, mas eu adoro. Então agora a gente tem a estreia de várias outras séries na TV e na Netflix. A primeira é a segunda temporada de Shades of Blue, aquela série com a Jennifer Lopes, que finalmente estreia a segunda temporada aqui no Canal Universal, dia 6, quinta-feira, às 23 horas. É sempre bom ver a Jennifer Lopes. Eu acho ela ótima. Pode ter os detratores, mas eu acho ela incrível e eu sempre gosto de vê-la em cena. Tem também a terceira temporada da série nacional, chamada Psi, que vai estrear agora na HBO, dia 9, domingo. Ela conta a história de um psiquiatra chamado Carlo, que é vivido pelo Emílio de Mello. E nessa temporada, o diferencial é que a cada dois episódios, vai existir uma única história. Essa primeira história fala sobre um assunto bem espinhoso, que é a possibilidade de um suicídio assistido. Então com certeza vai levantar muita polêmica, mas eu achei bem interessante. E pra finalizar, eu estou muito, muito, muito curiosa pra ver a segunda temporada de Outcast. Se você ainda não viu a primeira, está disponível no Fox Play, o aplicativo do canal Fox. E vale muito a pena, porque é uma das coisas mais assustadoras que eu vi na TV nos últimos tempos. Agora essa segunda temporada vai contar o que acontece com os habitantes da pequena cidade de Rome, né, que começam a descobrir que realmente o demônio pode se apossar de qualquer um deles. E o que o Kyle, que é o mocinho da história, vai fazer pra resolver tudo isso. E a segunda temporada vai estregar agora, no sábado, dia 8, no canal Fox Premium. E já no dia seguinte, vão ficar disponíveis todos os episódios da temporada no aplicativo da Fox Premium. Então, vale a pena conhecer. E eu me despeço aqui com umas imagens bem assustadoras já da segunda temporada. Tchau e até semana que vem! Tchau, tchau.